Boa noite, Sr. Sugar. Disse o balconista cujo trabalho era nunca esquecer um rosto. Henry Sugar tinha 41 anos de idade. Era solteiro e rico. Estranho. O que vem a seguir é o que Henry leu no caderninho azul. Senhores, eu sou um homem que vê sem usar os olhos. Ele viu! Eu gritei. Ele viu o carrinho. É absolutamente incrível. Eu fiquei embasbacado. Como é incrível essa informação. Isso pode mudar a minha vida. Algo extraordinário aconteceu. Na mesma hora, vê através da própria pele. Como uma radiografia, mais melhor, ele consegue ver tudo. Henry era agora quase certamente capaz de ganhar dinheiro com mais rapidez do que qualquer outra pessoa no mundo. Interessante. Seu nome era Henry Sugar. Acho que as pessoas deveriam saber um pouco sobre o que ele fez pelo mundo. O que ele fez pelo mundo é um pouco sobre o que ele fez pelo mundo. O que ele fez pelo mundo é um pouco sobre o que ele fez pelo mundo. O que ele fez pelo mundo é um pouco sobre o que ele fez pelo mundo. O que ele fez pelo mundo é um pouco sobre o que ele fez pelo mundo.